O sol nascente é tão belo Oi, eu sou o burro falante. Fui salvo dos ferozes animais da selva pelos meus novos amigos Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde e o Peninha. Espero poder retribuir essa ajuda algum dia. Ou melhor, deve ser mais rápido do que pensei. Acho que eles estão em apuros. Viagem ao País das Fábulas, quarto episódio. Se o Peninha tivesse aqui, não pode que o Peninha tenha dado um jeito Nesses caras de macaco-prego. Esses primatas não me parecem da espécie macaco-prego. Trata-se de um tipo de chimpanzé. Não importa se eles são zé ou pãozé. Não importa agora quem vai salvar a gente dessa macacada. Quem tem, Emília? Vocês querem cala a boca? Caramba, isso aqui tá parecendo uma zé planeta dos macacos. A sua Alteza Real, Simão II, o Rei Sol. Devo ter caminhado quilômetros seguindo essa cegada. E elas não chegam em lugar algum. Parece até que esses ladrões de jabuticaba estão fazendo exercício. Ai, minhas pernas já estão até bambas. Ai, eu tô reconhecendo esse lugar. Peraí. Eu acho que eu já passei aqui antes, não? O sítio fica pra lá, não é? É, lá. Será que... Fica pra cá, hein? Majestade! Esses quatro estrangeiros atravessaram a fronteira sem passaporte! Que mentira, Senhor Rei! Eu tenho passaporte, sim. No meu reino, o que vale como passaporte é a banana ouro. Mas como eu sei que outros povos usam outros passaportes, eu vou aceitar o que foi apresentado por esta senhorita. Vamos, vamos, vamos! Avisou, Peninha, que somos prisioneiros dessa macacada. Vai, vai! Passe bem, Senhor Rei. Silêncio! Agora é a vez da menina. Eu estou disposto a ouvir as suas explicações. O que trouxe a senhorita a visitar o meu reino, ah? Eu não podia deixar de conhecer uma corte tão magnífica. Nunca vi um soberano tão nobre e bonito quanto possa mais profissionalmente. Convidados mais formosos que os presentes. Por quê? Por mim? Moraria aqui mesmo se vossa majestade consentir e vovó concordar? Salte a menina e providencie para ela o local mais nobre que vai morar com o mais formoso macaco. E o senhor, viajante de cartola? Quero saber a sua opinião. O que acha, ah? O que eu acho? Eu acho que eu estou amarrado demais para um sábio como eu. Mas não é isso que eu estou perguntando, seu Palerma. Eu quero saber o que acha do meu reino. Passou-se, me desculpe, mas é que eu estou tão cansado que eu não consigo achar nada. Será que eu posso descansar um pouquinho antes de responder ao senhor? Tirem esse sabugo encartoléu daqui. Vamos saber o que pensa o menino. Pegou a sua vez, meu homem. O que pensa do reino dos macacos? Reino? Que reino? Isso daqui é um grande macacau. E volte lá de hoje eu vim. Todo mundo macaqueando, fazendo um monte de macaquês. Insolente! Guarda, leve-no! E eles pegam a roda num troco para ser temperado pelas formigas antropófugas. Hum, aquela dona velha esquisita tem mesmo um grande coração. Deixar para Narizinho uma cesta tão bonita, cheinha de jabuticabas maravilhosas. Hum, que coisa! Veja que a Narizinho não está aqui, não é? Ela gosta tanto de jabuticabas. Mas eu tenho certeza de que não se importaria de eu pegar uma asinha, na verdade. Só uma asinha. Ai, essas jabuticabas são deliciosas. Se a Narizinho estivesse aqui, nós já teríamos formado a nossa dupla inseparável. Flock, flute, nhoque! Mas como ela não está, mais vai sobrar para o gordão aqui. Com a turma toda, aqui fica mais animado. Mas está me dando um soninho. Ai, 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 ai. Hum, dum-dum-dum-dum-dum-dum. Un, um, 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 um... Calma,η kunnen. Peninha já ******. Cacaricó! Peninho, que bom que você apareceu. Vamos lá salvar o Pedrinho. A macacada tá mesmo pregada no fono. O nosso amigo burro já está cuidando disso. Chega de moleza, seu esconde. Ai, do jeito que você dormia, aposto que andou tomando essa dormideira que o Peninho deu pra macacada. Não tomei, mas devia. Só assim a Marquesa não deixaria em paz. Vamos embora enquanto os primatas dormem. Vamos aproveitar. Com a quantidade de planta dormideira que eu coloquei no poço onde eles bebem água, vou dormir direto até amanhã. Preparados? Preparados! Cecabeus! E dessa Venite now vai estudar o Ciclo. Sãoagen. ijo cruza deurs. Vincador! Aperto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é não, tia Nastácia. Isso é coisa do país das fábulas. Eu também e o burro falante. Só faltava essa agora. E vocês querem o que? Que eu acredite que esse bicho fala? Do lugar onde ele veio, todos os bichos falam, tia Nastácia. Nesse caso, vamos recebê-lo com toda consideração. Nastácia, traga umas espigas de milho e uma água fresca para o nosso visitante. Ah, muito obrigado, dona Benta. E sem querer abusar, eu adoraria provar os seus famosos ditutes, tia Nastácia. Ai, gente. Não é que o bicho, além de falar, ainda fala bonito? Parece que o nosso amigo invisível se foi. Peninha! 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 Socorro! Ai, socorro! Ai, não adianta. Ninguém me escuta. A que distância eu estarei do sítio? Estou começando a ficar com fome, não trouxe provisões. E se começar a anoitecer, onde é que eu vou dormir? O capoeirão está cheio de animais selvagens. Mas o que é que eu estou falando? Eu sou um animal selvagem. Meus ancestrais vêm das savanas da África. Que barulho é esse? Acho que tem algum bicho por aqui. Somos nós, Tindim. Os misórios da Emília, ouvimos os seus gritos de socorro. Está tudo bem? Ah, claro! Gritos, vocês devem ter ouvido uma música que eu estava cantando. Adoro soltar a voz assim no meio do mar. Eu me sinto... Eu me sinto selvagem. É, mas está na hora de voltar para o sítio. Vamos! Ah, Tindim. O quê? O sítio é pra lá. Ah, tá bom! Eu sei, eu sei. Vamos! O Pelinha foi embora e nem me disse tchau. E fiquei sem saber se ele era ou não era o Peter Pan. Isso nem o senhor lá foi trem sabia. Não é lá foi trem, Emília. É La Fontaine. Aliás, com ele eu também gostaria de trocar uma prosa. Grande contador de histórias. Deixa comigo, vó. O Pelinha me deu o Pirlim Pimpim. Pirlim Pimpim? É uma poeira mágica. Com ela a gente pode ir pra qualquer lugar. E ainda temos o burro falante pra nos guiar. Vamos lá, vó. Isso só pode passar por essas cabecinhas. Imagina eu, Benta em Serra Bode de Oliveira, viajando para o País das Fábulas. E tem. Olha só, Tia Anastácia. Quando o burro chegou, era só cruz credo. Agora é tanta conversinha que eu acho que vai acabar até em casamento. Olha só, Dona Benta. Não é que o burrinho me ensinou uma receita de um biscoito supimpa. É da bruxa de João e Maria. É uma senhora má, mas excelente cozinheira. Tá vendo, vó? Quanta coisa maravilhosa tem pra gente conhecer no País das Fábulas. Ah, lar doce lar. Nada como voltar pra casa depois de uma aventura nas selvas. Nada como reencontrar os velhos amigos. Ah, olha quem tá ali. Ah, rabicó. Ah, levanta dessa modorra e dê um abraço no seu compadre cascudo. Oh, rabicó, isso é maneira de receber um explorador das selvas? Depois de todo o perigo que eu enfrentei para defender o sítio? Oh, rabicó. Oh, rabicó. Acorda. Acorda, rapaz. Ih. Ih, eu, hein. E não esqueçam, pra todos os defeitos, nós fomos visitar o Teodorico. Ah, o que não queriam se soubessem que eu fui visitar lá contém? Além do mais, eu não quero deixar a Anastácia preocupada. Olha lá, ela tá assinando. Eles esquecem que eu tô carregando essa canasta. Uau. Dona Benda parece uma moleca com esses netos dela. Ah, só visitar o coronel. Eles pensam que me enganam, eu, hein. Tinha Anastácia, tinha Anastácia, vem comigo, vem comigo. Aconteceu alguma coisa com rabicó. Ih, meu filho, o que é isso? Bom, daqui nem tinha Anastácia, nem ninguém está nos vendo. Podemos partir agora? Eu acho que sim. Mas eu confesso que estou morrendo de medo. Não liga não, pô. A senhora só vai sentir um fião. E pronto. Pais das fábulas, lá vamos, vai! Peraí, país das fábulas de novo. Pensei que a gente ia para a terra do mundo com esses piratas. Piratas? Só com o peném por perto. E o fujão, ó, se mandou. Não se esqueça que Dona Beta também quer conhecer o fabulista LaFontaine, Marquês. LaFontaine? De novo? Ah, então não vou. Tá bem, gente. A Emília fica aqui tomando conta do sítio e nós partimos agora. Tá bom. Mas eu só vou porque eu tenho certeza que o LaFontaine está morrendo de saudade de mim. Lá vamos nós! Sai! O que é isso? Estamos em outro mundo. Não se assuste, Dona Beta. Isso é só o efeito colateral do fio limpo em fim. Não precisa ter medo, vó. É assim mesmo. O fio dura enquanto a gente voa. Na hora que parece, não que chegamos. Ah, eu estou velha demais para essas maluquices. Esse tal de fio me deixou tonta. Não estou reconhecendo esse lugar. Não parece com as das fábulas. Essa canasta da Marquesa parece pesar cada vez mais. Afinal, eu sou um sábio, não um animal de carga. Desculpe, eu não quis ofendê-lo, colega. Eu sei muito bem como é carregar fábulos. Aproveite a brisa marinha para descansar um pouco. Excelente ideia. Então, o colega me ajudaria a armar uma rede aqui nessa sombra? É claro. Pode deixar comigo. Eu não estou gostando nada disso. Não me diga que estamos perdidos. Eu já tentei de tudo para acordar o rabicó, mas ele nem se mexe. É nada. Ele está esboiando depois de tanto que comeu. Isso não tem. Mas eu trouxe aqui um remedinho, que quando ele sentir o cheiro, ele vai dar um pulo que nem uma cobra para dar o bote. Eu nunca vi esse porco enjeitar bolo. Viveritar. Mas o caso é grave. Ah, meu São Jorge. Podemos não saber onde estamos, mas pelo menos estou muito bem instalado. Acordam! As árvores estão se mexendo! Porém que eu achei essas árvores muito esquisitas. Não são árvores! São as pernas do pássaro Roca! Cuidado do Visconde! Ai, meus netos, onde nós viemos parar? O pássaro Roca vive nas lendas das mil e uma noites. Eu espero que ele não faça mal ao Visconde. É verdade. Precisamos colocar a cabeça no lugar. O que a gente pode fazer para ajudar o Visconde? Por esse mapa que o Peninha me deu, nós devemos estar aqui. E é bem aqui perto que fica o castelo do Barão de Munchausen. Ele é o melhor atirador do mundo. Eu posso buscar ajuda lá. Não, Pedrinho, não. Não, é melhor ficarmos todos juntos. Imagina se acontece outra maluquice dessas. Deixa comigo, vó. O que você vai fazer, Pedrinho? Tchau. Esse menino me mata de susto. Pronto, agora estamos aqui sozinhos. Calma, Dona Benta. Não esqueça que vocês estão em minha companhia. Saberei defender as damas como um bravo cavaleiro. Para mim, esse porco está enfeitiçado. Quem sabe alguma coisa do capetinha do saci? Fazer ele não acorda mais, hein? Vamos pegar uma peça nesse porco. Que ele vai levantar de susto. Vem cá. Sabe, gente, eu estou com vontade de fazer uma bela de uma feijoada. Para quando a Dona Benta e os meninos voltarem. Hum, Nastácia. Está me dando até água na boca. Bom, eu sou vegetariano, mas posso até comer o feijão, né? Pois é, eu não preciso de cavaleiro nenhum para me defender. Sabe, eu acho que esse tal de pássaro roca. A menina passa de um pinto sura, comer ração demais. Você é muito atrevida, Emília. Você fala assim porque é uma boneca. Se fosse gente, teria medo, como todos nós. Como todos nós, não, vovó? Eu também, sua gente. Já em outro, eu não tenho medo de nada. Ah, Narizinho, eu queria ter a sua coragem, minha filha. Ai, mas na minha idade, a gente vai ficando muito medrosa. Calma, Dona Benta. Pedrinho está chegando com o Barão de Munchausen. Barão? Barão é mais que marquês? Barão é um título de nobreza inferior ao de marquês. Já vi que esse barão não é de nada. Engana o seu, Emília. O Barão de Munchausen foi um bravo soldado alemão que lutou em muitas guerras. E também um grande caçador. Seus feitos fizeram história. Mas um bocado exageradas. Quer dizer, tudo cascato. Loroca. Emília. Pessoal, o Barão de Munchausen. Ô, Robiclox. Vê se pelo menos para de roncar, não? Ah, o que é isso? Eu não acredito, não acredito. É um anel. Essa é a minha minhoca encantada. O Narizinho falou que quando encontrasse esse anel, eu me transformaria em... Em um príncipe. Obrigada por ter vindo em nosso socorro, senhor de Munchausen. Precisamos fazer alguma coisa para salvar o Visconde. Nada tema para o Barão de Munchausen, não há problema. Já estou a par do assunto e não permitirei que o nobre seja sequestrado por este monstro voador. Ah, é? O que o senhor vai fazer? Uma boneca que fala! Se eu contasse isso, diriam que era mentira da minha parte. Por quê? O senhor gosta de contar lorotas? Para, Emília. Ah, eu posso não entender de bonecas que falam. Mas no assunto de pássaro roca, eu entendo. E para salvar o Visconde... Bom, a salvação é esta e minha mira infalível. Vivo, ó. A arma dele funciona com faísca. Que nem isqueiro. E se falhar que nem um isqueiro? Ih, e não é que uma vez aconteceu isso comigo? Eu estava assim, ó, com a mira vinha sendo na minha frente. E que não é que a danada me falhou? Não tive dúvida, aquece um mucro no meu olho, saiu a faísca e eu acertei o alvo. Olhem, o pássaro roca vem vindo para cá. Ele está se aproximando muito rápido. Dá tempo para o Visconde. É chegado o momento. Seiscentos milhões de trabucos. A pederneira da arma sumiu. Só que eu amo, só que eu amo. É, é o que deve ser feito. Eu posso errar a mira. Eu vou segurar a arma bem firme nas minhas mãos. Você, Pedrinho, vai lá, vai lá. E agora com toda a sua força, vai? Vai de atua, Pedrinho. Agora. Um, dois, três.